Como apagar os dados da sua conta do Quai? Você vai clicar aqui em pesquisar, vai selecionar aqui o Quai, beleza? Você vai selecionar aqui, clicar em cima dele, vai selecionar para informações do app, beleza? Ao acessar informações do app, você vai ter aqui limpar dados, ok? Você vai poder limpar os dados do seu aplicativo. Então, clica aqui em limpar dados e vai clicar aqui em limpar todos os dados do app, beleza? E aqui embaixo vai ter o seguinte, excluir todos os dados. Todos os dados do app, incluindo arquivos, configurações, contas, bancos e dados e cash serão excluídos permanentemente. Então, tome cuidado nisso aqui que você pode estar eliminando todas as informações do seu aplicativo, inclusive acesso à conta, beleza? Então, você vai clicar aqui em OK e vai estar pronto aí a sua limpeza do seu aplicativo. Então, ao acessar novamente, você vai clicar aqui e vai estar limpo totalmente, tá? Você não vai conseguir mais acessar com as suas contas. Você vai ter que agora logar novamente com a sua conta. Vai clicar em faça login aqui com o Google ou com o Facebook e pronto. Você já vai ter limpado tudo, beleza? Espero ter ajudado. Até mais!